Oi pessoal, hoje vamos falar sobre o novo filme da Amazon Prime, que é o filme A Outra Zoe. O filme A Outra Zoe é um filme de romance com um pouco de comédia, mas será que é um filme bom? Bom, vamos por partes. Primeiro, o filme tem 1 hora e 26 minutos, mas não leva nem um minuto pra você se inscrever e já deixar o like no vídeo. Então, aproveita, se inscreve e já curte. Agora, continuando. Bom, o filme fala sobre uma menina que acredita que o amor romântico e o dia dos namorados são coisas inventadas pelo capitalismo pra ajudar nas vendas em certa época do ano. E até aí está ok. É verdade que em feriados as pessoas sempre dão um jeito de fazer o mercado circular, fazendo assim até democratizar e todo mundo sair ganhando. Mas a questão do filme é que essa mesma menina também quer aproveitar desse momento de dia dos namorados pra lançar seu aplicativo de namoro. Porém, ela não é romântica e não acredita muito no amor, até se apaixonar por uma pessoa que tem muitas coisas parecidas com ela. E depois, ela acaba sem querer namorando uma pessoa que sofreu um acidente e essa pessoa meio que perdeu parcialmente a memória e acha que ela é a namorada dele, mas não é. Porém, esse cara que perdeu a memória é primo do cara que ela gosta. Então, ela finge ser a namorada do cara com problemas de memória pra se enxergar a real pessoa que ela gosta. Bom, de forma bem resumida e sem contar spoilers, é sobre isso o filme. No meu ver, comparando com filmes de romance e com picadas de comédia, esse filme é meio genérico, mas ainda assim é um filme legalzinho. É um filme mais de romance adolescente do que de comédia. Se fosse pra eu avaliar de 0 a 10 comparando com filme de romance adolescente, é um filme nota 6. Comparando com filme de comédia romântica, é um filme nota 4. O filme é ruim? Com certeza não. Ele até que é um filme cativante. E quando você chega em cerca de 50 minutos, o filme vai ficando mais interessante. Por isso, minha nota final e pessoal pra esse filme é nota 6. O elenco do filme é legal e lembrando que você pode deixar o like no vídeo caso tenha gostado do meu resumo do filme. O filme está disponível na Amazon. A Amazon é baratinha e dá pra assinar e assistir um monte de coisas e ainda tem as vantagens da Amazon Prime. Bom, espero que tenha gostado e lembre que tem mais vídeos aqui do canal mostrando vários filmes e séries. Então, dá uma olhadinha em nossos outros vídeos e até o próximo vídeo.